Finalmente, poderão ser cumpridas por um dos membros das equipes, se os dois representantes não puderem ser cumpridas. Ok? Comitados? Vocês concordam? Até porque... A primeira, vamos lá. Um, dois, um membro da equipe deve citar os nomes dos livros do Antigo Testamento. A comissão, por favor, pegue uma bíblia. É Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Ok? Mas tudo bem. A comissão tinha dado como vai dar uma tarefa. A segunda, com o mesmo critério, com o mesmo critério, a margem do Engenho e o Silvio Altenso apenas. Qual a questão é Jó? Vamos lá buscar o cabelo. A comissão diz que... A comissão, por favor, pegue uma bíblia. A comissão, por favor, pegue uma bíblia. E aí E aí Atenção Olha, uma música que faz sobre calvário Atenção Atenção Equipe sacrifício perfeito Atenção Atenção Sacrifício perfeito Vai cantar uma música E fale sobre areia Atenção 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 E aí 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 Eu acho que a bola E aí E aí E aí Atenção E aí E aí Eu estou Quero que valorize o que você tem Ok? Mas daquele jeito Mota, mato, todos cantando Ninguém de boa verdade Vamos lá Quero que valorize o que você tem Vamos lá Muito bem Agora Um estilo de rebelência Por favor Vamos tornar o que você tem Vem o que está no reino Se não se tem Você é o seu Você é o seu O importante para Deus Já é tanto Vai lutar Eu sou seu Que você é o seu Você é o seu Você é o seu Eu sou o seu Você é o seu E você é o seu Se não é Amém. 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 eu quero que você saia no seu lugar, cada membro de equipe provemente seu companheiro de equipe do lado e volte no seu lugar e vamos cantando, vamos fazer essa aliança maravilhosa entre você e eu e entre você e eu.